Aí Júlio, tenta levar um musa aqui, se tiver acertar, se não tiver também fica assim mesmo E por aí vai né, tenta levar os velhos tempos aqui Eu não sabe inglês não, mas nós cantamos isso mesmo Oh paixão Vai Hum, no coração Baby, I need a preacher Well, it's not to matter You promise you'll be your disciple best Well, I'm sorry, I feel right Well, you always saw my mind Well, you always saw my mind Sei que eu estive ausente Quando precisou de mim Eu fui tão inconsequente Insensível eu te perdia Hoje estou Eu te amo Yeah Yeah Love, love, see you And die Dá pra mim Uma chance de poder te compensar E te amar Baby, I need a preacher Baby, I need a preacher Oh, não Ei, reanota aqui Hey Ah I I I I I